Música Gente, hoje é dia de Universal São dois parques, né? Eu vou primeiro no Universal Studios E amanhã só eu vou no Ice on Jeff's Adventure Eu tô indo durante o dia Porque eu não quis ir na festa de Halloween Porque é tipo, muito terrível Então agora eu vou entrar lá no Universal E vou filmar tudo pra vocês Eu amo esse parque, é melhor do que o da Disney, gente Música 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 Gente, comprei aqui na parte da Springfield Esse donut maravilhoso Ele é enorme, olha o tamanho dele Ele custa 5 dólares Eu vou abrir aqui pra mostrar melhor pra vocês Ele é muito gostoso Sempre que eu venho pra cá eu gosto de comer Porque ele é muito gostoso mesmo Olha isso E dá pra duas pessoas, gente Porque ele é bem grande mesmo Olha os Simpsons aqui Aqui, ó É a Springfield, gente É uma área de encana Tem várias coisas Olha, aqui você joga e ganha essas peluces Custa 6 dólares pra jogar, se não me engano Tem hot dog aqui É como se fosse tipo um circo Não sei explicar mais ou menos como é Tipo um parque de diversões Só dos Simpsons Tem umas coisas bem legais As peluces, por exemplo, aquele donut que eu mostrei ali Na loja ele tá 26 dólares E aqui são 6 dólares pra você sentar à sorte, né Então acho que vale a pena Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha aqui também Eles arrasam as produções, olha isso É realmente de medo Então eu não tenho essa coragem toda O tema desse ano é o The Purge É uma noite de crime Baseado nesse filme, o tema desse ano Então é bem tenebroso Olha, gente, isso aqui também é da festa Que acontece de noite A festa é bem cara pra vir Eu não sei como é que funciona Eu não quis vir Porque é realmente de medo Gente, aqui tem um sorvete muito gostosinho É um sorvete de bolinha Que chama Deep in Dog Sunday E custa 6,29 dólares No Walmart tem uma máquina lá fora Que custa 2 dólares E é o mesmo sorvete E esse aqui é o brinquedo DT Que é um dos melhores brinquedos também Eu amo esses brinquedos aqui da Universal Porque não é montanha-russa grande Nem nada É bastante simulador Então agora eu vou nesse aqui do Esquipe Então agora eu vou nesse aqui do Esquipe Hup! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri